Olá povo de Deus, estamos aqui no escritório do Divulga Gospel com meu amigo Josué Pereira Ele que faz parte da nova edição da revista Divulga Gospel Já se encontra em algumas lojas, na Belém, em Crivarim Belém Você que ainda não teve oportunidade, dá uma passada lá e adquira a sua revista Divulga Gospel Pastor, cantor, pregador, fique à vontade, deixa Deus te usar Falando em Deus te usar, vamos fazer uma palhinha aqui de uma música do meu amigo Josué Ele vai cantar e eu vou tentar atrapalhar aqui Vamos lá, puxa o trechinho do refrão e eu te ajudei Vamos lá Deus pode fazer o mar se acalmar Pode fazer o vento se aquetar Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir É hoje que Ele quer, Ele quer Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Josué Ele vai te abençoar Deus abençoe Ele vai te abençoar